Fala galera, beleza? O que fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui com mais um vídeo de World of Warcraft. Eu estou aqui, ó. Essa montaria não combina nada com esse personagem, né? Mas eu gosto tanto dessa montaria porque ela é pequenininha e ela nunca fica entalada em nenhuma porta. Mas enfim, estamos aqui de volta com World of Warcraft. Aliás, agradecer, muita gente viu e assistiu e eu vi que muita gente também assiste só. Muita gente gosta, eu fico muito feliz quando eles falam que gostam de, sei lá, qualquer vídeo por causa da minha narração ou... Ou algo por aí, fico muito feliz. Deu um feedback bem mais positivo do que eu imaginava, então fico feliz. Porque o WoW é minha paixão e eu estou aqui nessa meta, como sempre, eu tenho a meta desde no meio de dezembro eu estou com a meta. Eu era, quer dizer, ainda sou noob, né? Mas eu tenho a meta de chegar nos 5 milhões de ouro para comprar uma montaria que vai sumir na próxima expansão. Então esse é um dos principais motivos que eu estou tão focado no WoW. E toda semana eu tenho um mínimo de ouro para conseguir. E eu estou aqui no meu Cavaleiro da Morte, mas foi só para mostrar ali mesmo como ele é bonito. Olha como ele é bonito, velho. Porque nós iremos jogar... O bom é... eu instalei um SSD, então eu consigo... O carregamento... Carrega muito mais rápido o WoW, então eu posso me dar o luxo de ficar trocando de personagem no meio do vídeo porque carrega muito rápido. Infelizmente. Mas então... Só porque eu falei isso, deu uma travadinha, né, velho? Ô, 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 língua. Mas enfim... Eu estou com um problema. Provavelmente eu já comentei isso no outro vídeo. Mas essa semana em específico, esse tempo no WoW com o bando junto com a quarentena, junto com... Está em final de expansão, ou seja, não vai ter mais nenhum update, não vai ter mais nenhuma atualização. Então, as próximas atualizações... Vou colocar meus itens para vender de novo. As próximas atualizações vão ser coisas já da próxima expansão. Então, assim, né... Está acabando a expansão, todo mundo já fez o que tinha que fazer. Muita gente só vai jogar mesmo quando... Quando sair a próxima expansão, ou quando começar a sair coisa da próxima expansão. Então, os preços dos itens até hoje que eu estou gravando, até hoje de manhã, estavam horríveis. Os preços estavam muito baixos. Porém, alguma boa alma, algum ser de bom coração, algum cara incrível. E às vezes você pode pensar que a própria Blizzard faz isso. Mas... Ele limpou o marketing. Tipo, tinha muito... Por exemplo, tinha vários itens. Alguém comprou todos, quase todos, do marketing e subiu os preços dos itens que eu vendo. Que são minérios, plantas, couro, osso de bicho, pele. E subiu... Quer dizer, pele e osso, não. Mas minérios, plantas, sim. E subiu os preços, finalmente. Porque os preços estavam baixíssimos. Eu estava começando a ficar com medo. É... O problema, né... É que todo mundo vê que os preços subiu. E aí todo... Mano... O tanto de gente que estava vendendo... Eu estou com o PVP ligado? Eu acho que eu sempre estou com o bruxo, né? Eu nunca desligo o PVP do bruxo. Mais fácil ter... Estou. É... Esses skills só funcionam em PVP. O tanto de gente que estava vendendo, velho. Mas sabe qual... E sabe o que eu mais odeio, velho? É que, por exemplo, o WoW, quando você coloca para vender... Não... Calma, deixa eu marcar as missões que eu preciso. Quando você coloca um item para vender... O WoW... Tipo, você clica no botão direito... Ele automaticamente coloca no preço mais baixo. Porém... Algumas pessoas... O que elas fazem? Tem vários tipos... Vários vendedores, todo mundo vendendo por, sei lá... 15, por exemplo... 15 de ouro. Alguém vai lá... Em vez de colocar por 15... Coloca por 9. Tipo, o cara do nada... Ele abaixa muito o preço do item. Por que alguém faz isso? Eu não sei, sinceramente. Não tem explicação, né, velho? O cara quer abaixar o preço de propósito. Ou... Provavelmente alguém que não liga, tipo... Sei lá, o cara... Conseguiu o item. O cara não é uma pessoa que farma tudo. Eu estou sem as barras de HP, tô. O cara não é aquela pessoa que farma todo dia, né? Então ele, tipo... Só quer vender ultra rápido. E ele ferra o market de todo mundo. Porque, tipo... O WoW automaticamente, quando você clica com o botão direito... Ele coloca pelo preço mais baixo. E... Pode ter, tipo... Mil vendedores que estão vendendo por 15. Se alguém colocou por, tipo, 2... Quando você clica com o botão direito e confirma... Você vai vender por 2. Então, se você não prestar atenção... Você acaba ajudando a baixar o preço. E você quebra o preço do item. Tá entendendo? E... É muito ruim. Eu tentei utilizar um pouco do meu... Do meu ouro pra... Tipo, eu tava atualizando sem parar o marketing. Toda vez que alguém... Mano, tinha muita gente colocando... Muito mais barato do que o normal. Aí eu comprei alguns... E eu vi que era impossível de administrar. Eu falei... Não, eu não vou pagar pelo meu dinheiro. Eu vou parar de olhar. Senão eu vou ficar com raiva. E foi isso. Mas... Eu tô na cena aqui de... Tá difícil. Hoje... Então, felizmente, hoje o preço voltou... Tá voltando ao normal, né? Amanhã a gente vai saber de novo, né? Porque se é amanhã... Que no caso é... O dia que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Pra vocês é hoje. Se no dia que vocês estão assistindo esse vídeo... Eu abri o... O market do WoW. O mercado, né? A casa de leilões. E ver que os preços estão um lixo... Eu vou ficar muito triste... E com medo, velho. Vou ficar com medo. Porque... Se os preços continuarem ruins... Como que eu vou farmar, né? Inclusive... Aí, eu não precisava puxar esse bicho. Inclusive... Cadê o outro maguinho? Eu preciso de vocês. Vem cá, velho. Inclusive, eu tô tentando outras... Eu sei... Eu tenho uma outra maneira... Que eu acredito seja a melhor maneira possível... Mas eu não gosto... Eu não quero arriscar, velho. Porque eu já comentei mil vezes... Mas é tipo... Eu criar várias armaduras... E deixar todas vendendo lá, por exemplo. Eu tenho aqui a alfaiataria... Que é criar... Roupa de armadura e de tecido. Eu vou fazer... E fazendo uma de cada. E aí eu vendo todas. Eu boto pra vender todas... E eu vejo qual vende e qual não vende. Ou eu simplesmente deixo sempre uma de cada lá. Porque dá muito lucro se vender. Tipo, ó... Tá vendo? 2 mil... Esse verdinho aqui tá vendo? 3 mil de lucro... 2 mil de lucro... Porque essas daqui... Eu tô com raiva desse mod... Porque às vezes essas não carregam. São trocáveis ou são? São, ó... Mas não carregam. Tipo, ó... 8 mil... 19 mil, velho. Então, tipo... Óbvio... A maioria desses itens, né... O... A taxa de venda disso... É muito baixa. É bem difícil mesmo... Alguém comprar. Mas... Eventualmente alguém compra. E se comprar... Assim... É barato pra mim fazer. E se comprar... Tô no lucro, tá ligado? Mas... Eu não sei, velho. Eu fico com medo de gastar... E depois não dá certo. E eu não conseguir recuperar meu ouro. Sabe? Uma coisa que eu quero fazer... É o seguinte. Que é o que eu tô fazendo agora. Eu tô fazendo o quê? Todo dia tem missões mundiais. Então, por exemplo... Essa missão mundial é de fazer 4 quests nesse mapa. Aí, tipo... Tem uma... Eu tenho acumulado 3. Você acumulou no máximo 3. Então, tá vendo? 13 horas aqui. Daqui 13 horas... Essa missão vai sumir. E... Basicamente, todo dia... Tem uma missão mundial nova. Essa missão... Ela dá 1500 de reputação. É... O que eu quero fazer, talvez... É... Farmar... É deixar todos os meus personagens... Com reputação alta. Então, tipo... Toda vez... Toda missão que você faz... Por exemplo... Tem as facções, hein? Tô aqui. Império Zandalari... Então, tem as facções. Toda vez que você chega... Com 10 mil de pontos em uma facção... Quando você já tem... Quando você já tá no nível máximo com ela... Você ganha um baú. E nesse baú... Vem cerca de, tipo... 3.500... 4.000 de ouro. Então, assim... Ai, eu agri o dinossauro, mula. O bruxo é bem resistente. Eu posso puxar muito bicho. E os bichos aqui são fraquinhos. 4.000 de ouro. Então... Por exemplo... O meu personagem principal... Ele tem todas... Quase... Todas principais no máximo, né? E, mano... Eu fiz missões com ele... E eu completei duas... Eu completei duas... Completei... Completei duas... Como é que chama, velho? Eu atingi 10 mil com duas, né? Quando você atinge 10 mil... Você ganha um baú... E aí vem os itenzinhos... Mas, tipo... Eu ganhei 8.000 de ouro. Só isso. É um baú. É um baú. É um baú muito rápido. Então... É um... É um gold muito fácil de conseguir. E é um... Que o pessoal tima, tipo... É... Raw... Raw gold. Nossa, eu não sei pronunciar. Google. Agora, toda vez que eu não sei pronunciar uma palavra em inglês... Eu vejo com o Google. Ó. Raw gold. Raw gold. Raw gold. Raw gold. Ouro puro. O que que é basicamente? O que que significa? É literalmente... Ouro que vem direto pra mim. Tipo... É basicamente o ouro do jogo. Então... Eu faço a quest... E eu ganho o ouro. Do jogo. De NPC. De missão. Então... Não é... Não é que nem, tipo... Ah, eu farmo um item... E aí eu boto o item pra vender... E se vender... Eu ganho o ouro. Às vezes vende... Caraca, acabou de... Acabou de spawnar uma quest aqui. Não podemos deixar que a aliança cerque a cidade. Vamos fazer, vamos fazer. Então, tipo... É ouro garantido, tá ligado? Ouro do jogo mesmo. De NPC. Você consegue direto. É tipo isso. Tipo eu matar o bicho e pegar o ouro direto pra mim. Então... Não é uma coisa que depende de outro jogador comprar, sabe? Normalmente... E isso é muito bom. Porque, por exemplo... Eu ganhei 8 mil direto e é isso. E tem, às vezes, missões mundiais que dão ouro. Dá 2 mil de ouro. Então, eu tenho 5 personagens... Até hoje eu não terminei de pôr meu monge. Porque... Essa semana tá complicadíssimo no WoW. Complicadíssimo. Calma. Não tô nem vendo as quests. São essas aqui da direita? Eu nem sei se são essas. Ah, spawnou agora. Nossa, caraca. Eu nunca tinha visto isso acontecer, velho. Nunca tinha visto isso, mano. Literalmente spawnou as quests da nossa frente. Que insano. Então, uma coisa... Então, por exemplo... O que eu deveria fazer é fazer essas missõezinhas... Fazer essas missões e... Além disso, tem missões que dão ouro. Então, por exemplo... Nesse mapa todo tem... 400 de ouro. Aqui nesse mapa... Tem mil. Então, 1400. E... Aqui tem... Mais 400. É 1800. Contando que eu tô com o PVP ligado... Então, eu ganho mais 10%. Então, 1400... Eu já perdi a conta. Meu Deus, velho. 1800, né? Tinha dado. Então, eu vou ganhar, tipo... Eu não sei. Meu Deus, deu branco. Elimine-o antes que ele atrapalhe nossos planos. 180 a mais, né? Ganhar quase 2 mil de ouro fazendo quest. Lógico. Não é um... Não é um... Não é um... Não é um farm muito efetivo. Por exemplo... O tempo que eu vou gastar fazendo todas as missões... É... Se eu farmasse os itens que eu farmo e colocasse pra vender... Seria... Eu ganharia mais ouro. Porém... Eu não tô mais em combate, não, o jogo. Deixa eu voar. Porém, é aquela coisa, né? Esse ouro é garantido. E os itens, com os preços tão... Tão zoados, né? Dá um pouco de medo de... Tanto que eu tenho um monte de item guardado esperando o preço subir. Então, dá um pouco de medo, né? De farmar e não... E não conseguir. Nossa, eu odeio essa quest, velho. Essa quest é horrível. Essa quest demora tanto, mano. Então... Mas a longo prazo, eu vou ganhando reputação. E aí, mano, imagina, sei lá. Imagina que, tipo... Eu consegui 8 mil de ouro com o meu personagem hoje. Eu não sei quantas vezes eu consigo ativar a reputação por semana. Deve ter um... Pessoas muito inteligentes. Deve ter uma média aí. Mas, tipo, sei lá. Se eu ativar a reputação... Eu tenho 5 personagens principais. Estou... Estou chegando o meu 6º personagem, que é meu monge. Que está nível 105, eu acho. Então, é um bom jeito de... Ter muitos personagens é bom. E é um jeito fácil. Então, tipo, sei lá. Imagina se eu tivesse 10 personagens, velho. E todos eu fizesse essas quests. Às vezes eu não precisava nem fazer a quest de... Mano, só a quest de ouro com 5 personagens... Já dá 10 mil. Eu não sei se varia. Talvez eu... Eu acho que todas... Acho que as quests são iguais, né? Embora eu tenha feito... É que deve ter spawnado mais quests, né? Talvez. Mas eu fiz... Eu fiz de manhã com o meu... Com o meu personagem principal. Porque eu comecei o vídeo. Com o meu cavaleiro da morte. E... E deu, tipo, uns 1.200 só. Deu bem menos. Bom, essa quest aqui é um saco. É basicamente ter que esperar as tartaruguinhas irem ali. A gente fica... Matando os caranguejos e... E as aves. Tem o inverso dessa quest. E a população de tartarugas está muito alta. E aí a gente tem que... A gente controla um caranguejinho. E a gente tem que matar as tartarugas. É meio triste. É meio triste. Mas é bem mais rápido. Beleza. Fiz 4 quests. Posso... Posso entregar. Mas eu vou fazer essas... Essas quests que spawnou... Ela me dá uma coisa especial. Eventualmente, às vezes, spawn esses ataques. Eu acho que é uma vez por dia. Eu não sei se é uma, duas vezes por dia. Eu não sei se tem critério. Mas quase todo dia tem. É que às vezes eu não reparo muito. Ou estou mais focado em... Como só agora eu estou pensando em fazer isso, né? E deixar todos os meus personagens com... Reputação máxima, né? É basicamente tempo. Eu vou fazer essas quests. Se eu focar... Só em fazer as quests... Que dão ouro. Que dão... Tem algumas quests que dão ponto de reputação a mais. Então, tipo, que dão ouro. Que dão ponto de reputação a mais. E essas em específico... Elas dão esse que é dominação. Essa dominação progride pra essa barrinha de PVP. E quando você chega em 500... Toda vez que você chega em 500 de dominação... Você ganha um item de PVP. É uma armadura boa. Normalmente esses itens... É que, tipo, toda semana eles adicionam um novo. Então, eu teria que conseguir vários... Até chegar nas... Nas... Nos... Tipo... O item agora é 445. Mas eu sei que os... Vários... Daqui vários itens tem nível 460. Então... Daqui vários e vários pontos... Eu vou conseguir... E eles acumulam, por exemplo. É... Nossa, eu posso fazer duas quests ao mesmo tempo, né? Então... Toda semana eles lançam um novo, né? Até um limite de semanas que eu não sei... Eu nem sei que semana que tá. Eu tô fazendo duas quests ao mesmo tempo. Eu tô escoltando o Kodo. E tem um boss aqui, ó. Érico Punhogeiro. Punho ligeiro. Meu Deus. Não sei falar. Aliás, né? Você tá assistindo esse vídeo. É... Não esquece de deixar o gostei. Lembrando que tem vídeo todo dia. Meio dia e meio. É... Deixa o gostei. Comenta aí o que acharam. Comenta aí. Comenta aí, bruxo. Pra eu saber que vocês assistiram o vídeo até aqui, velho. Toda vez que eu posto um vídeo de WoW... Eu acho que... As pessoas vão assistir os primeiros dois minutos e pensar... Ah, não. É o WoW. E aí vão quitar. Por isso que eu gosto de... Pedir pra vocês comentarem algo. Eu vejo que você me ouviu até aqui, velho. E eu falo muito nesses vídeos. Porque, tipo... Quando eu gosto muito do jogo... Igual o WoW. Eu falo muito, mano. E aí eu acho que eu tô falando demais. E acho que o vídeo tá chato. Talvez esteja. Mas eu gosto. Eu acho que se eu tô gostando... Eu devo postar. Esse é o meu pensamento. Eu gosto de compartilhar as coisas que eu gosto. Mas voltando. Ai, não. Tá com o codo, não. Ah, mas esse boss não morre, velho. Tava focado em... Tava focado em duas coisas ao mesmo tempo. É... O que que eu ia falar? Mas é isso, velho. Esse é meus planos. Eu tenho testado... Quanto tempo demora fazer algumas coisas. Quais coisas valem a pena. Eu acho que fazer todas as... Ó, por exemplo. Eu fiz todas as quests de ouro e as quests mundiais. Lembrando que as quests mundiais eu tenho acumulada. Então eu tenho três. Então assim, demorou 50 minutos contando que eu tenho três quests acumuladas. Se eu não acumular e fazer tipo só uma por dia... Com as quests acumuladas eu tenho tipo uns 50 minutos. Que é bastante, né? Mas... Sem as quests acumuladas... Provavelmente daria bem menos. Será que esse bicho não morre, né, velho? Então... Eu acho que vale a pena. No futuro vale a pena. Ah, a outra missão é escoltar o codo. Cadê o codo? Aqui. Tem que escoltar ele e ficar matando os guardinhas. Eu já comecei atacando o bicho que nem precisava atacar. Agora apareceu um cara, né, pra me ajudar. Vambora. Próximo. Deixa eu beber uma água aqui, se vocês me permitem. Ah, tô falando muito, velho. É, né, tem live todo dia lá no Twitch. Tem live de segunda a sexta, né? Só fim de semana eu não faço live. Mas de segunda a sexta, a partir das três da tarde. Tem live lá no Twitch. Hoje, no dia que eu tô gravando isso, eu não fiz live. Porque, mano... Tô fazendo oito horas de live. Cinco... Cinco vezes por semana. Mano, é um bagulho louco. Porque, assim... A live me deixa anestesiado. Ah, eu tô de cadeira nova. Quer dizer, eu tô de cadeira nova. Aqui, na real, é velho, ó. Meu irmão comprou uma cadeira nova pra ele. Eu tô com a velha dele. Não sei se ele me der, eu usava uma de madeira, velho. Eu tenho que postar no Instagram essas coisas. Eu tirei foto, pintei. Vou postar no Instagram, mas eu não postei nada. Mas, evidentemente, vou postar a foto tá no meu celular. Aqui no celular tem a câmera ruim. E eu também não sou um bom fotógrafo. Mas eu usava uma cadeira normal de madeira. Agora eu tô usando uma cadeira... De PC, que ela é meio grandinha. E... Tá bem melhor. Mas, mano, é estranho. Como... Eu tô fazendo as quests e não tô explicando nada. Eu não sei. Vocês gostariam que eu explicasse o que eu estivesse fazendo? Normalmente, quando eu tô jogando ovo, eu sempre falo de outras coisas. Vocês gostariam que eu explicasse o que tá acontecendo? Por exemplo, eu tô fazendo as missõezinhas aqui, né? Tipo... Apesar que... É que pra mim é tão nítido. Mas as missões são simples. É basicamente... Chega lá, mata o boss. Essa daqui é... É um pouquinho mais diferente. A gente tem que pegar essas cinco caixinhas. Ó, tá vendo? A gente pega as caixinhas. Tem que pegar as cinco caixinhas. É que eu já faço essas quests há tanto tempo. Que eu já... Tipo, eu conheço todas as quests. Então... Pra mim, eu faço no automático. Já. Mas é só pegar essas cinco caixinhas, ó. Aí nós vamos aqui. E a gente chega aqui, ó. Que é onde... Beleza. Ah, que mais? Tem um boss aqui. Ele tá vivo. Ah, vamos matar ele rapidinho. Não precisa, mas ele tá vivo. E eu perdi o que eu tava falando antes. Foi mal. Mas aí, é da cadeira, né? Mas eu tô acostumando com a cadeira. Também tô acostumando com o possuindo mic. Porque tipo, como a cadeira... Eu consigo pegar o loot dele? Obrigado. Baú de guerra, setenta... Trinta e sete. Será que a gente tá perto? Setenta... A gente tá pertinho, velho. Tá aqui na frente. Quando você tá com o PVP ligado... Eventualmente caiam esses baúzinhos. Caem esses baúzinhos. Eu não sei... É, né? Às vezes eu tenho a impressão que quando tem essas quests... Sempre tem um... Quando tem essas missões aqui... Sempre tem um baú ali. Mas não sei. Mas quando você tá com o PVP ligado... Caem esses baúzinhos. E aí você pega e você ganha mais pontos de dominação... E aí você ganha um itenzinho. O principal pra mim é a dominação, né? O item não é mais útil. O item normalmente só é útil se você... Chegou no nível máximo recentemente. Não vim pechinchar não, viu? Obrigado. Cabeças de alfo caótico. Esse vídeo já tá gigante, né? Vamos só terminar o... A gente começou. Meu bruxo... Mano, meu bruxo é muito bonito. Fala sério, velho. Olha isso, mano. Ele é o meu personagem que tem a... Que tá com a roupa mais bonita, mano. Eu queria poder jogar o 1 assim, velho. Sem nada na tela, mas é... É difícil. Tem um bichinho pequenininho batendo. Vou ter mais um alfo aqui. Mas o meu bruxo é muito bonito. O bruxo definitivamente não é um dos meus personagens mais rápidos pra... Pra fazer as coisas. Porque, ó... Tá com a magia... Basicamente vou enchendo o cara de venenos, assim, né? Então... Embora ele esteja... Forte pra essa área, né? Ele não é um dos personagens... De burst, assim, né? Que eu chego, dou um dano de... Solta a magia, dá um dano gigante. Caraca, velho. Sai? Muitos elfos faltam. Bastante ainda. Cadê meus dinossauros, velho? Meus dinossauros tão tritando aleatórios. Eu tenho que pegar o loot, né? Meu Deus. Assassina, por favor. Eu peguei o loot dos outros? Não sei. Talvez eu tenha deixado passar um, velho. Ai, mirei. Direto de bruxo eu miro sem querer, velho. O bicho tá na minha frente. Eu vou apertando o tabu e você vai mudando a mira. Eu sem querer um bicho que tá... Eu miro no bicho que tá mal longe. Mais um aqui, ó. Agora tem um monte de bicho, né? Esse... Não vai bem rápido. Bota um só. Ai, eu tinha tagueado ele. Ah, tem mais um. Tirei a mira dele sem querer. Você cancelou meu... Meu voo, velho. Derrub-me-a! Vai fora. Ai, amigo. Deixa eu voar. Aí. Eu só preciso fazer quatro. Inclusive, eu acho que eu já tinha... Acho que ele já tinha contado, talvez, algumas quests que eu tinha feito antes. Eu não sei. Não, não tinha, não. Eu contou pra outra, né? Mas, enfim. Eu só preciso fazer quatro das cinco quests. Mas eu quero fazer todas pra... Pra ganhar pontos de dominação. Esses pontos de dominação, basicamente, você ganha jogando PVP normal também, né? Tem um tipo aqui, ó. Tá vendo? Quarenta. Só que, né? Assim você consegue... Em cima. Aí. Nossa, cheguei bem no finalzinho, velho. Assim você consegue... Dominação fácil, né? Calma, eu já tô torto na cadeira. Agora que eu tenho uma cadeira mais confortável, eu tô mais propício a... A sentar, tipo... Eu não sei. Eu tenho mania de sentar em cima da perna, mano. Eu tenho essa mania também, velho. Eu tô mais propício a... Agora eu tô com uma cadeira maior e mais confortável. Eu tô mais propício a sentar errado. Embora... Mesmo sentindo certo com a minha cadeira antiga... Já era meio que errado. Porque era muito desconfortável. Sabe o que a gente tem que fazer aqui? Só libertar seis prisioneiros, tá? Ah, uma coisa que eu queria fazer. Eu queria trocar o nick de alguns dos meus personagens. Meus três primeiros personagens, eu não tinha muita criatividade. Eu também não sou muito criativo com nomes, mas... Normalmente eu coloco nomes de personagens do Final Fantasy. Pelo menos os meus... Quatro outros personagens. Na real, eu tenho sete personagens, né? Eu tenho um personagem na aliança. Que é uma paladina que um dia ela vai virar forte. Porque eu quero ter pelo menos um personagem na aliança. Porque eu quero ter liberado as outras raças. E no futuro talvez eu tenha mais, né? Mas, né? Como sempre, minha resposta é pra tudo. Tô focado no farm de ouro. Então ela pode esperar, né? Mas, tipo... Pior que assim... Parando pra pensar... O farm de ouro... Meu farm de ouro tá bom, tá ligado? Não tá ruim. Mas... Como agora... Eu tô com três milhões... Eu tô chegando nos três milhões e seiscentos. Como agora eu tô chegando na reta final... Eu quero acabar logo, sabe? E... Isso tá me frustrando um pouco porque eu quero acabar logo. Então quando os itens... Eu já sou impaciente pra vender, naturalmente. Então assim, coloca o item pra vender... Eu não sou o cara que, tipo... Coloca o item... Eu deixo lá... Tipo... Você pode colocar o item de... Você pode ter três opções. Você pode colocar o item por doze horas... Por vinte e quatro horas... Ou... Por dois dias... Quer dizer, por meio dia... Por um dia ou por dois dias. Eu poderia colocar por dois dias... Apesar que recurso... É que tem... Itens e itens, né? Se colocar um item que demora muito pra vender... É deixar lá, né? Ou um... Tipo, se eu... Que nem esse esquema das armaduras... Eu vou pegar todas e deixar lá, tá ligado? Eu sei que vai demorar pra vender... Mas... Quando é item, tipo... Recurso que vende muitos por dia... Eu não aguento ficar esperando. Eu tenho que trocar. Na real, acho que se eu não trocar... É que servidor cheio é bom e ruim, né? Servidor cheio é bom, né? Porque muita gente compra, mas... Mano, é sério... Eu fiquei com raio... Eu tinha... Na hora que os preços aumentaram... Tinha tanta gente... Eu... Sério... Eu coloquei o item... Porque assim... No WoW... Atualmente... Se eu me entregar as quests... Tem uma quest aqui embaixo, eu acho, né? Entregar só de 500... Ou as duas são lá... Não é uma aqui embaixo... Eu coloquei o item pra vender... Porque no WoW... O último que coloca... Pra incentivar a galera a não abaixar o preço... O último que coloca pra vender... É o que vende primeiro... Então... Se eu coloquei o item... E alguém... Eu coloquei o item... Se um segundo depois... Alguém quiser comprar o item... Ele vai comprar o meu... Pode ter 600 pessoas vendendo... O último que eu vou colocar... Passa a frente na fila, né? Faz sentido... É meio complicado, né? Mas faz sentido... Pra as pessoas evitarem abaixar o preço, né? Porque... Se você... Se eu... Se você colocasse o item... E ficasse por último na fila... Você ia abaixar o preço... Que era o que acontecia antes... Então... Desse método as pessoas... Evita as pessoas baixarem o preço... Mas as pessoas são burras... E eu acho que é o preço igual... Tá, eu tenho... Deixa eu ver a minha apitação, ó... Esse daqui é... Brigada da Honra... Eu tô com 6.100... Eu vou pra... Ah, esse daqui é só 1.000... Ah, não... Esse daqui é 500 só... Que foi esse do... Dessas missõezinhas, né? Vamos entregar outro... Nossa, tem 30 minutos, velho... Acho que eu nunca gravei... 30 minutos de um vídeo de WoW, mano... Vamos entregar a última quest... Agora, essa sim vai me dar 1.500... Que é do Império Zandalari... Tô com 3.300 só... Mas aí, ó... Em meia horinha... A gente já fez... Se eu fizer só isso que eu fiz com vocês em vídeo... Só a missão do dia... É que eu fiz várias missões... É que, tipo... Além de fazer a missão do dia... Eu fiz a missão que spawnou... E as missões que... Tinha uma missão ali que dava reputação... Então eu fiz as... Missões a mais, né? Mas se eu fizer só a missão do dia com todo mundo... Já vai dar bom... No futuro... No futuro... Vai me render, tá ligado? É uma coisa bem rápida... Se eu fizer só a missão do dia... Hum... Será que é melhor que o meu? Eu tenho um mod que mostra... Todos esses capacetes... Ombreira e peitoral... Tem... Poder... Eles... Pufam seu poder, né? Então... Esse capacete é melhor que o meu? O meu dá 17 e 19... Esse daqui dá 18 e 2... Então ele é... Mas enfim... Eu vou finalizar o vídeo por aqui... Se você chegou ao vídeo até aqui... Eu comentei a primeira coisa... Eu comentei o primeiro bagulho... Que era... Comenta bruxo, né? Não comenta bruxo não... Comenta... Caraca... O que vocês comentam, velho? Comenta capacete... Que é o que eu peguei... E aí eu vou saber se você realmente... Nossa... Será? Nossa... Eu tô muito curioso... Será que alguém só assistiu uma na metade... E vai comentar bruxo pensando... Caraca, eu sou muito inteligente... Não sei... Comenta capacete... Mas é isso, gente... Vou finalizar por aqui... Esse vídeo ficou bem maior do que eu imaginava... Não... Literalmente spawnou... Uma quest no meio... Nunca... Eu nunca tinha visto spawnar... Quer dizer... Eu acho que eu nunca não... Nunca tinha visto spawnar... Tipo... Não... No momento... É mais no momento que eu tô gravando... Eu fechei a janela dos buffs... Mas é isso, gente... Espero que você tenha curtido... Muito obrigado a todo mundo que... Que curte esses vídeos... Eu fico muito feliz... Fiquei muito feliz com o vídeo passado... É uma coisa que eu gosto muito... E eu tô... E me incentiva também a continuar no meu... Objetivo... Mas eu vou ficar por aqui... O vídeo já ficou longo demais... Deixa o gostei... Comenta aí o que acharam... Comenta capacete se você chegou até aqui... Quero ver se alguém vai cair no meu bait... Velho... Quero ver... Do... Será que alguém vai comentar bruxo? Não sei... Mas é isso, gente... Valeu... Se inscreve no canal... Vejo vocês na próxima... Falou...